A régua vou te empurrar, aqueles tão lá atrás Não deixa eu fracassar, já sou bem bonita Deixa encontrar eu saber, que a de rodó já vai falecer Já vou ter que chutar, deixa encontrar eu saber Deixa encontrar eu saber, que a de rodó já vai falecer E se viver o comandante sou eu, o comandante sou eu Essa é minha sina, a zé de légua que me deu E se viver o comandante sou eu, o comandante sou eu Essa é minha sina, a zé de légua que me deu Tenho uma luz no meu caminho, e eu nunca ando só O toro de zé de légua é estrela de rodó Tem uma luz no meu caminho, e eu nunca ando só O toro de zé de légua é estrela de rodó Tem uma luz no meu caminho, e eu nunca ando só O toro de zé de légua é estrela de rodó Essa é minha sina, a zé de légua que me deu E se viver o comandante sou eu, o comandante sou eu Essa é minha sina, a zé de légua que me deu Tenho uma luz no meu caminho, e eu nunca ando só O toro de zé de légua é estrela de rodó Tenho uma luz no meu caminho, e eu nunca ando só O toro de zé de légua é estrela de rodó É estrela de rodó Batalhão, pula vai, lá vai Meu batalhão, vai quebrando cerca Irmãozinho, vai desafiando Quem tiver na frente, eu vou levando Vai quebrando cerca Vai desafiando Quem tiver na frente, eu vou levando Vamos cantar comigo Por lá vai, lá vai Meu batalhão Por lá vai, lá vai Meu batalhão Vai quebrando cerca Isso, cigano Quem tiver na frente, eu vou levando Vai quebrando cerca Vai quebrando cerca Quem tiver na frente, eu vou levando Por lá vai, lá vai Meu batalhão Por lá vai, lá vai Meu batalhão Vai quebrando cerca Vai quebrando cerca Quem tiver na frente, eu vou levando Vai quebrando cerca Vai quebrando cerca Vai desafiando Quem tiver na frente, eu vou levando Vai quebrando cerca Vai quebrando cerca Vão mais Vamos lá vai Vai quebrando cerca Vai quebrando cerca Vai quebrando cerca Faz poeira leva, tá no chão